Mosaico é uma arte que reúne peças ou pedaços diferentes e, quando juntas, formam uma só imagem. A arte do mosaico surgiu há muitos anos atrás e a mesma se assemelha a uma outra arte mais antiga, a vida. Cada história vivida, cada aperto de mão, os abraços apertados, nossas despedidas e nossos reencontros. Muitos ganhos, algumas perdas, todas juntas numa mistura de sorrisos e lágrimas de superação. E quando cada parte desses episódios se conectam, formam exatamente a tela que o pintor desejava pintar. E o que torna a vida uma arte é que o início precisa do fim. Passado e presente juntos formando o futuro. A origem apontando a um destino. Uma onda gigantesca invadiu o aeroporto no Rio de Janeiro. O calor humano de uma nação rubro-negra recebia o mesmo garoto, cheio de objetivos e sua sede de vencer, após 12 anos longe dos gramados brasileiros. O Diego tinha um sonho de jogar no Flamengo. E quando houve a proposta, a gente não pensou muito. Toda a insegurança do retorno para o Brasil, quando ele soube que era instituição Flamengo, ele se sentiu muito motivado. Eu tinha uma vontade desde que eu joguei contra o Flamengo, que eu comecei a assistir os jogos e prestar atenção mais no Flamengo, no Maracanã, na torcida, nos ídolos. E aquilo foi sendo alimentado com o tempo, o contato com os jogadores que já tinham jogado aqui ou que ainda jogavam. Eu fiz algumas ligações para saber, para realmente confirmar tudo aquilo que eu vinha ouvindo das pessoas. Eu nunca tinha descoberto esse lado dele do flamenguista, de gostar do Flamengo. Ele me surpreendeu quando começou, em 2016, o nome dele ser ventilado. Eu achava que era mais um daqueles boatos. Ele me fez a ligação, perguntando como é que era o clube, como é que as coisas aconteciam, como é que era a cidade. Ele sempre teve esse desejo de jogar no Flamengo e ele deixou muito claro para mim que ele estava vindo aqui para conseguir coisas grandes. Então eu decidi que o dia que eu vou voltar a jogar no Brasil, eu quero voltar a jogar no Flamengo. Uma surpresa melhor do que eu esperava, mas, sem dúvida, um dos momentos mais felizes, gratificantes da minha vida. Isso porque mal começou a nossa caminhada juntos. Então, isso faz com que eu sonhe ainda mais em conquistar e fazer toda essa galera feliz. Quando o Flamengo contrata o Diego, o Flamengo dá um sinal claro de que estava num processo de evolução. Ele chega envolvido pela torcida, uma chegada que é uma apoteose. E vai, como o comandante de um processo de mudança, você está exagerando na dose, na minha forma de ver. Porque o futebol é coletivo. A vida é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Assim como na montanha russa, descer é desafiador, mas necessário. Parar é uma escolha. Enfrentar os altos e baixos é uma decisão. Lá vem a primeira cobrança. Diego contra Santos. Partiu o Diego, bateu o pênalti para o Flamengo, o Santos pegou no meio do gol. Esse momento do jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o dia que o goleiro defendeu esse pênalti, foi com certeza um dos momentos mais difíceis da minha passagem aqui no Flamengo. Foi muito duro, foi pancada de todos os lados. A cobrança em cima do Diego, ela vem antes de ele entrar em campo. Então eu achei que houve uma cobrança acima do normal. Porque no futebol, um cara não consegue mudar o patamar de um time. Eu lembro que depois do jogo, o treinador me falou, cara, você foi o melhor em campo. Você jogou muito bem, estava tudo dando certo. Foi infeliz na decisão que você tomou no pênalti. Foram algumas noites sem dormir. Ninguém cobra mais de mim do que eu mesmo. Aquela situação foi duríssima. Eu lembro que eu cheguei em casa, não suportei assim, fui às lágrimas. Ninguém quer viver esse tipo de situação, mas por vivê-los e superá-los, se mantendo fiel aos seus princípios e valores, realmente são situações que nos fortalecem muito. E que dá propriedade hoje para eu dizer que eu amo, eu respeito esse clube, eu decidi, eu escolhi. No final de contrato, toda aquela insegurança e incerteza dos próximos passos, né? E surgiram muitas propostas interessantes. Dentre elas, uma fantástica. Menos emoção, posso dizer assim, mas estabilidade familiar. Mas eu tinha que tomar essa decisão e... E aí foi um momento, foram alguns dias ali que eu dormia e acordava pensando naquilo, compartilhando sempre com a minha esposa. Aquela proposta do Orlando City, né? Tinha certeza que ele ia negar porque, conhecendo ele bem, ele não ia querer sair do Flamengo com esse gostinho amargo de não ter ganho nada de expressão. É isso mesmo que você falou para todo mundo, que respeita o clube, que ama, que não sei o quê, que veio para ser campeão, que vai sair daqui pela porta da frente, que não vai desistir, que não vai... Tive vários momentos que fiquei com a espada aqui no pescoço. Agora, seja fiel aos seus princípios agora. Então, bati no peito e falei, meu amigo, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar meu máximo independente da situação. Eu não vou para trás. É só para a frente. O desejo de levantar a taça. A alegria da nação eufórica vislumbrando a final. Mas, aos 24 minutos e 47 segundos do segundo tempo, a euforia foi rompida pela fratura óssea e ligamentar do tornozelo esquerdo. E nós fomos para esse jogo com uma responsabilidade muito grande, sendo favorito e tudo. E nesse momento que não era tão bom, a torcida tinha protestado no aeroporto. Libertadores sempre geram uma ansiedade e uma tensão maior na gente, né? E era uma quarta-feira, todo mundo assistindo o jogo em casa, eu e os meninos. Os meninos liberados para assistir porque é um horário tarde, né? No outro dia tem aula. Nós já tínhamos jogado lá, sabemos que é um jogo complicado. Por mais que algumas pessoas não entendam isso, né? Falam, não, é favorito, é melhor. Mas em jogos decisivos, de mata-mata, os jogadores se transformam. A concentração é outra. E o empenho é outro. Então tudo isso dificulta muito. Um jogo tenso. O clima estava tenso. O clima não estava legal. E nós estávamos fazendo um jogo equilibrado com eles. Até que eles fizeram um a zero. E isso, uma equipe é natural, sente. Nós levamos alguns minutos, uma pressão muito grande. O Jorge Jesus fez uma escolha equivocada. Ele escalou o Rafinha de ponta direita. Rafinha recém-chegado. O Rafinha não se adequou àquela situação. Um buraco ali entre o Rafinha e o Rodinei. Pelo lado esquerdo, se você pegar o lanço do primeiro gol, a jogada é toda do lado esquerdo, né? Se livrar da bola não é muito a minha maneira de jogar. Eu gosto de tentar algo diferente. Algo que seja uma jogada que possa fazer a diferença. E naquele lance que eu me machuquei foi justamente isso que eu tentei fazer. No primeiro momento, quando eu vejo ele caindo, eu já vi que foi grave. Na hora que ele levanta a mão, eu sou o primeiro a correr. Acabo correndo pra cima dele pra ver o que era, se era algo grave mesmo. Por mais que eu já imaginava. E o jogo meio que segue e o Diego continua no chão. E o Diego não se permite ficar no chão. E ele começou a gritar, né? Falar, eu quebrei a perna, eu quebrei a perna. E ali foi um desespero muito grande. Eu tentei driblar o meu marcador, consegui. Deixei o meu corpo entre a bola e ele. A jogada eu já tinha praticamente superado, né? Foi quando ele deu um carrinho. Ficou preso, ficou preso o tornozelo, né? Ó. O tornozelo ficou preso. A gente tinha uma ideia de que alguma coisa séria tinha acontecido. Porque o Diego ficou no chão e ficou se contorcendo. E de cara o Diego já falou, doutor, quebrou. Ele falou, me fala se foi exposta ou não. E aí eu entendi, ele tava segurando, manipulando, imobilizando a perna. Pra que editasse movimentações naquela região de dor. Eu jamais vou esquecer essa sensação de... Como se fosse uma madeira, mas não é. Eu não vou conseguir explicar exatamente. Mas meu osso fazendo... Na minha perna, meu pé torceu todo assim. Eu já caí no chão. E eu já caí, já sabia. Eu fiquei com receio de olhar pra minha perna. Porque eu não sabia se tinha sido fratura exposta ou não. Eu fiquei segurando meu joelho assim. E já levantei a mão. Transportar um atleta com uma fratura do campo, pro vestiário, o que seja. E eles queriam deixar o Diego atrás do gol. Eu falei, não, vamos direto pro vestiário. E o Diego já de cara já pergunta quanto tempo fica. Ele já tava com aquela vontade de voltar. Ele já tava ciente do que tava acontecendo. Dali já começou qualquer movimento que eu tentava fazer. Eu mexia. Era como se o osso pegava no músculo, assim, da perna. Sentia raspando. Uma sensação agoniante. E eu tinha a preocupação de não transmitir muito desespero. Porque eu já pensei logo na minha esposa. Meus filhos tão assistindo o jogo. O jogo tava sendo transmitido ao vivo. Quando eu vi ele machucando, eu sei que ele nunca fingia que ele tava caindo. Aí eu falei, é alguma coisa séria. Aí minha mãe fala pra ter pensamento positivo. Ela ficou orando do meu lado. Meu telefone toca. E aí era ele. Falando, amor, tá tudo bem. Mas eu quebrei a perna. Eu não aceitei aquele diagnóstico de primeira mão. Não aceitei. Por tudo que a gente tinha passado. Por saber o quão ele desejava estar ali naquele campeonato. O quanto aquilo era importante pra ele. O quanto ele decidiu estar aqui. O quanto ele estava focado. Então eu procurei controlar a minha emoção ali. Eu tava desesperado, claro. Mas eu procurei controlar. Só fiquei na maca. Botei a mão no rosto. Eu estava na boca do túnel. Vi como foi o que aconteceu. E chegando no vestiário, na maca, ele chegou e eu tive que cortar a meião dele. Tirar a chuteira. E ele deu um grito. Um desabafo, né? A dor que ele tava sentindo. Mas eu orientei a ele. Xinga. Não guarda pra você. Grita. E foi o que ele fez no vestiário. Isso eu deitei assim. Aí veio um sentimento. Uma mistura de raiva com decepção. E revolta. Porque... Porque aconteceu naquele momento. Um momento importante. Um momento que eu estava me sentindo bem fisicamente. Emocionalmente. Uma fratura no dia a dia já é uma coisa importante. Que dirá dentro de um campo de futebol. Que dirá num lugar que a gente não conhece nada. Não conhece nenhum hospital. Não conhece quem tá transportando ambulância. Enfim. É uma situação um pouco mais estressante pra gente. No caminho do hospital ali, eu fui conversando com o doutor João. E aquela expectativa. Ansiedade pra saber o que tinha acontecido. Outra situação que a gente tinha com dificuldade nesse início. Era a falta de uma cadeira de rodas. Com apoio pra perna. Olá Diego. Força. Eu lembro ali, bem de que tava o Aran, o Renê, o Rodolfo também tava próximo. Enfim. Naquele momento eles ajudaram ele a subir pro quarto. Até tomar banho. Pra ele tava complicado mesmo. E aí foi a parceria de todos os jogadores, cara. E ele tava cheio de grama também, porque ele tinha jogado. Depois tiramos ele do banheiro, levamos ele pra cama. Aí também teve um momento ali até engraçado, que ele tava com vontade de mijar. E aí a gente começou até a se descontrair. Pô, eu não vou segurar não. É isso e aquilo. Pô, aí não dá também. Aí você vai ter que se virar. Você vai ter que isso e aquilo. E aí no meio dessa tragédia, né, eu consegui sentir essa gratidão. Já comecei a planejar esse retorno na minha cabeça. Mesmo tendo uma viagem de seis horas pela frente, no retorno do Equador pro Brasil. No avião, com a perna pra cima, pra não inchar. Pra eu poder ter condições já de operar quando chegasse aqui. E ali começou realmente essa batalha do retorno. Ele falou pra mim, eu só queria sentar em casa, jantar com vocês e conversar. E aquilo me deu uma paz. Eu falei, caramba, era o que eu queria também, sabe? E aí eu pensei, o coração dele tá no lugar certo. Desci do avião, tudo. Meu carro pôde entrar lá próximo ao avião já pra eu ter acesso. E quando eu entrei no carro, assim, mancando tudo, fui pra dentro do carro com a minha esposa. E quando a porta do carro fechou, ele chorou, eu chorei. Eu acho que ali foi o momento que ele se permitiu, sabe, mostrar a fraqueza dele. Dentro de intermináveis três horas, o choro, a dor, a oração e o tentar entender como aquele momento cooperaria para o bem. O atleta fez uma lesão completa dos ligamentos mediais, fraturou a fibra e o tornozelo desencaixou. O talo saiu da mortalha articular. Era uma lesão extremamente grave, difícil e com um prognóstico complicado, né? Dificilmente um atleta com uma lesão grave como essa consegue voltar à mesma performance de antes. Começamos a cirurgia reparando a lesão medial. Quando entramos, encontramos todos os ligamentos rompidos. O talo desluxava. As pessoas, inclusive, se assustaram quando viram a articulação daquele jeito. Colocamos uma placa de fibra de carbono, fixamos com dez ou onze parafusos. E quando eu deitei na sala de cirurgia, o doutor falou, cara, você sabe que essa lesão é grave demais, só vai voltar o ano que vem. Que dava uns cinco, seis meses, que era o prazo que todos falavam. Com o Diego ainda sedado, muito cuidado, cuidado com a sua recuperação. É uma cirurgia muito delicada e você vai precisar de pelo menos uns seis meses para retornar aos campos. Aí eu não me lembro de ter falado isso, mas eu acho que já estava tão no meu inconsciente que eu falei... Meio groga ainda. Falei, não, 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 doutor. Vou voltar esse ano, vou voltar daqui a pouco. Durante a cirurgia, meus pensamentos só eram que eu queria ele de volta, né? Eu nem pensei no lado profissional, eu só queria ele de volta. E, graças a Deus, ele estava em mãos muito boas e o meu papel de orar, de jejuar, era o que estava ao meu alcance. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu sonhei, eu sonhei com isso, né? Então, no avião, quando eu liguei o meu celular, que eu nem sabia ainda o que estava acontecendo, eu vi uma mensagem do meu irmão. E foi exatamente o meu sonho. Mano, eu tenho uma notícia ruim para te contar. O Flamengo não jogou nada, perdeu o Pomelec 2 a 0 e o Diego quebrou a perna. No dia que eu coloquei o pé no Brasil, o Diego teve a mesma lesão que eu tive no Flamengo. Falei, isso aqui é um... isso aqui não tenha nenhuma dúvida que foi Deus que colocou isso aqui no nosso caminho, né? Eu lembro que eu cheguei no hospital, ele não estava no quarto ainda, né? Eu lembro que meu filho tinha... tinha ido comprar um lanche, alguma coisa para ele. Ele estava voltando e encontrou ele no corredor. Ele falou que ele falou uma coisa meio... louca, assim, para o meu filho, né? Porque estava sedado. Ele achou engraçado. Aí entrou eu, se eu não me engano, o Marcelão também. E aquele clima tenso, né? De, pô, o cara operou... Ele abriu o olho e me viu e assaltou uma piada para o Marcelão. Eu falei, cara, que nem nesse momento tu sossega de botar pilha nos outros, né? E quando terminou a cirurgia, a gente ficou satisfeito com o que foi feito. Ele veio conversar comigo se a gente conseguiria tentar colocá-lo de volta em três meses, menos três meses, na verdade, né? Faltando dois dias para três meses para a gente conseguir que ele voltasse na semifinal da Libertadores. De volta para casa. Longe de toda a pressão e cobrança da competitividade, porém mais próximo do que era preciso naquele momento. O abraço da esposa e dos filhos. Voltando para casa, depois de várias adaptações sendo feitas, né? Uma cadeira de rodas alugada, chuveiro adaptado, mangueirinha, cadeira de banho. Foi esse o cenário de casa. Aí quando ele chegou em casa, ele saiu de cadeira de rodas, eu estava tipo um gastão para ele falando que é água. É, agora não. Mas eu queria voltar para casa e voltei e encontro os meus filhos, né? Vim de cadeira de rodas ainda, mas encontro os meus filhos em casa. A cirurgia deu tudo certo. E agora aproveitar a família aqui. É ou não é? É. Papai como é que está? Papai está bem? Tudo certo. Saúde do hospital. O abraço deles, o cheiro, o ambiente da minha casa. Já me deu uma renovada. Tô ficando maluco com esses motoristas aí, passando minha perna um milímetro da porta ali, ó. Tem que levar devagarinho, não tá? Quando ele veio lá na minha casa com boleta, eu abracei ele muito forte, porque ele era o meu melhor pai do mundo. O Gustavinho só vai levar o riro, depois... Quando você sair... E quando você sair, você vai usar o riro e o Gustavinho vai levar o papai. Você pega o cachorro, ele quer o cachorro. Ele pega a cadeira, você quer a cadeira. É isso aí, é isso. É isso aí. Alegria dos meus filhos, o brilho no olhar deles. E são os momentos que a gente entende, né, que o amor de algumas pessoas, eles não têm nada a ver com o seu desempenho profissional, o que acontece ou o que deixa de acontecer. Pera aí, rapaz. Ô, motorista. Ô, motorista, não é corrido isso aqui, não. A verdade é que a vida não dá tempo para lamentações. O tempo pode estar a nosso favor, como também pode estar contra nós. Isso vai depender da resposta que você dá. O quão disposto você está para chegar ao tempo. Bom, começa o tratamento, né? E o tratamento inicial era repouso. Mas para quem não consegue ficar parado, foi muito difícil. E logo na primeira semana, depois de cinco, seis dias, eu estava sentado aqui mesmo, nesse ambiente aqui da minha casa, e peguei o calendário, com o pé para cima aqui, e comecei a ver o calendário de jogos, Campeonato Brasileiro, Libertadores. E aí eu vi ali, semifinal da Libertadores. Uma fratura dessa gravidade no tornozelo, onde ele tem que correr, fica muito difícil até a gente dar uma previsão de prazo, porque muitas coisas podem acontecer nesse período, nessa recuperação. Que isso, cara? Você é ansioso demais? Calma. A data que eu vou voltar é essa aqui, doutor. Esse jogo aqui da Libertadores, segundo jogo da semifinal. Que dia que é? Peraí, peraí, peraí. Aí começou, deu uma olhada lá e falou... Rapaz, não é fácil não. Isso aí que você está querendo é... É um prazo muito curto, mas eu estou contigo. É uma meta muito otimista, muito acima da média. Por ser você, eu acredito que existe a possibilidade. Acordar quem está dormindo. Despertar essa galera aqui, ó. E aí eu lembro de uma mensagem que ele retornou pra mim. Pô, Rafa, você me entende, cara. Que bom. Acho que você foi o primeiro cara que falou a minha língua. Pô, agora sim eu vou trabalhar mais forte do que nunca. Muitos vieram pra mim e falaram... Poxa, essa lesão é muito grave. Você não vai conseguir voltar essa temporada ainda. Pô, descansa. Ano que vem você volta a jogar. Eu acho que isso daí foi como se fosse uma... Ele se sentiu desafiado com aquilo. Ele, não, agora eu vou voltar. Então ele teve que treinar com dor. Ele teve que começar de imediato. A gente teve que improvisar vários exercícios dentro da casa dele. A gente construiu uma academia na casa dele. Tinha profissionais na casa dele o tempo todo. Falei, Diego, agora a perna que está boa a gente tem que manter ela forte também. Porque até por uma questão inconsciente, uma questão neural, o seu corpo vai ficar defendendo a perna machucada e vai sobrecarregar a perna boa. Três, quatro, cinco, seis. Durante esse processo de recuperação, houve alguns momentos de tensão. Tentei convencê-lo que os primeiros dez, quinze dias eram importantes porque a gente tinha a sutura da ferida. Movimento. Eu sei que ele começou a acelerar e bicicleta, outras coisas, forçar e muita mobilidade, que ele queria já ganhar mobilidade no tornozelo. E eu me lembro que um dos momentos mais tensos foi o dia em que o ponto da cicatriz de fora, onde foi colocada a placa, três pontos inflamaram. E acabou que a gente teve um problema, uma infecção lá na sutura, né? Teve uma decência, abriu e perdemos alguns dias. E por um lado, acho que talvez isso tenha sido bom, porque ele pôde entender e respeitar mais o que eu falava dos prazos e de talvez em alguns momentos não acelerar tanto, porque existem algumas etapas que precisavam ser cumpridas. Um pouquinho mais. Eu sei que você vai acabar acelerando esse negócio antes. Mas eu tenho que fazer a minha parte e tentar te conversar do contrário. Isso é o freio. E aquilo já me deixou em alerta total. Voltei a tomar antibiótico, voltei a tomar anti-inflamatório e no outro dia, pessoalmente, ele me explicou a gravidade daquilo e as consequências que poderia ter. E aquilo começou a me preocupar em relação a me atrasar, o objetivo que eu tinha, a volta, se acontecer alguma coisa, se contaminar ali a placa e tiver que abrir de novo, minha cabeça tava um turbilhão naquele começo ali. Isso foi um sustinho, deu uma ducha de água fria ali na gente, gente, caraca! Aí o Tanuri deu um puxão de orelha na gente e falou, ó, vocês são culpados por isso. Vocês estão querendo acelerar muito o processo. Tá aí, ó. A sensação de não colocar o pé no chão, de não colocar peso em cima do pé, ela é agoniante, né? Eu conseguia ver a diferença na coloração do meu pé da cirurgia, ele ficava mais escuro por causa que não tinha uma circulação boa. E aí chegou o grande dia da gente fazer o teste dele voltar a apoiar o pé no chão. Esse dia foi um dia muito marcante, porque até então ele tava andando com o pé sem apoiar no chão. Distribuindo essa carga com a mulheta, vai sentindo, vamos ganhando confiança. Bem demais. Isso, divide a carga com a mulheta. Boa, irmão. Tá feliz? Tá sentindo bem? A primeira vez que eu coloquei o pé no chão, a sensação da planta do meu pé encostando no chão, já descarregando o peso do meu corpo em cima do meu pé, foi uma sensação de alívio. Até que chegou o dia que nós começamos a testar já alguns passos sem a mulheta. A aeronave ainda tá. Se fosse isso, eu estaria andando 100% normal. Vem galera, estamos aqui ao vivo com o Diego andando. Sacanagem, brincadeira. E uma das minhas grandes motivações era pra mostrar pros meus filhos, né? Pra eles sentirem, porque as crianças perguntam muito, né? Quando é que vai tirar esse ponto? Quando é que vai sair? Você vai voltar a andar normal? Você vai poder jogar bola de novo? Aí eu esperei, falei, pô, hoje é o grande dia, eles vão voltar da escola, eu vou mostrar pra eles. Aí eu tô sentado aqui no móvel e eles chegaram da escola, vem cá. E aí quando eles chegam perto, eu levanto e saio caminhando e... Aí, olha! Papai do céu! Papai, eu nem vi, você tirou! Tirou a mulheta, rapaz! Que alegria, que satisfação, né? Pô, meu pai tá andando sem mulheta. E que alegria a minha, né? Falei, caramba, cara, como vale a pena, né? A gente se esforçar, assim, pra certas conquistas. Brinca com a redonda, mantém intimidade com ela. Isso, imagina a situação de jogo. Mas uma das que mais me dava saudade era esse contato com a bola. E o Rafa, ele foi inteligente, só de estar sentado e ter um contato com a bola, mesmo sentado, bater na bola, pisar, sentir esse... E aquilo me motivava, tipo, é isso que eu quero. Em breve é aqui que eu quero estar com essa bola. Eu quero bater, eu quero fazer os movimentos. E óbvio que pra isso a gente vai fazendo de maneira gradual, começando com ele na piscina, depois numa esteira antigravitacional, que você tira o peso ali, corporal, pra ele ir fazendo movimentos sem impacto e colocando impacto. E tudo isso a gente vendo como ele é reagindo, pra aí a gente tendo essa confiança. E eu fui seguindo, até que chegou o dia de dar o primeiro trote, que foi outro momento também tenso. na corrida oficial no campo. Toma aí. Fala aí, garoto. Fala aí, cara meio de tensão pra ir sentindo as sensações. Dois vezes sem correr, na grama. Mas tamo aí. E cara, não deu nem cinco minutos, depois de alguns passos assim, minha panturrilha deu uma puxada, musculatura. Como é que vai ser então? Será que eu vou conseguir? Esses foram momentos de tensão mesmo, de falar, cara... Meu corpo não vai aguentar desse jeito. Até que quatro, cinco dias depois, tentamos correr, conseguimos. Conseguimos correr dois minutos direto, sem sentir nenhuma dor, aí deu aquela sensação de ufa, foi. Dez semanas sem botar ferramenta de trabalho. E é com muita satisfação que eu informo a vocês que nós estamos de volta. Porque de chuteira nós somos mais rápidos e mais habilidosos. Ah, moleque. Jogador sem chuteira é igual um cavalo sem ferradura, né irmão? Patina. Coisa linda. Passado. Ganha dez centímetros, viu? E a partir dali, cara, foi um sentimento de gratidão. Tá bem, irmão? Tá sentindo bem? Esse choro representa o quê? A batalha tá forte. Tá colhendo os frutos, né irmão? Pô. Tá colhendo, tá colhendo. Bom demais. Só fala que o choro é de alegria e de emoção, senão vão achar que é de dor, porra. Pô, alegria total, velho. Sentir correndo, me sentir dor, porra. Sentir o jogador mesmo, de verdade. Bom demais. Quando começou a poder se movimentar, eu procurei que eu estivesse sempre com a equipa, como vocês chamam, no vestuário. É vestiário, né? A gente diz cabine no vestiário, porque ela era uma voz de comando para os colegas. Tô chegando aqui no CT, hoje vai ser meu treino, depois de 84 dias aí da minha cirurgia. Voltar a treinar com a equipe toda, completa. Um pouco ansioso, um nervosismo aí de reestreia, né? Depois de todo esse tempo. Mas, acima de tudo, de muita gratidão por até aqui ter tido esperança, coragem, disciplina, muita dedicação pra alcançar o meu grande objetivo, que era voltar. E aí aconteceu uma discussão muito grande entre o Gabriel e o Arão. Isso acabou se prolongando muito. O treinador ficou muito chateado com a atitude do Arão e a atitude do Gabriel. E o Diego interviu nessa situação. O Diego entrou e começou a falar, 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 falar. Sabe, ele vazou tudo que ele tinha dentro. Ele soltou tudo pra gente. Ele chorou ali, na frente do grupo, demonstrando o tamanho do interesse e da ambição que ele tinha em ganhar aquele título. Na determinação, reações positivas do corpo. Mesmo sendo desafiado pela dor de minuto em minuto, a postura perante ela é a resistência. Então, vamos para o momento em si. Oito. Em seca. Em seca. Quebra. Seca. Que hora? Fim. Fim. Boa. Abre. Abre. Géuque. Vamos, vamos, agilidade, velocidade, boa, vai, contra a perna, velocidade, vai, vai, muito bom, excelente. Tá pronto? Como é que você tá? Vamos pronto, cara. O dia de hoje, né? Semana muito importante, hoje é segunda-feira, pretendo chegar aí pro jogo do Fluminense domingo e depois quarta-feira, sempre foi meu grande foco, objetivo e sonho de ir pro jogo contra o Grêmio. Na Libertadores, agora se você falar pra mim, tá bom, então treina com o time amanhã. Eu ainda não me sinto pronto de treinar com o time nesse momento, preciso evoluir, tô trabalhando no limite, né? Agora, em todos os aspectos, uma corrida contra o tempo aí agora pra chegar pronto, mas eu confio na evolução durante esses dias que eu tenho. Eu tenho feito tudo que tá no meu alcance pra chegar, chegar bem e eu creio que nós vamos conseguir. Valeu! Vamos lá então, esse lugar que nós estamos indo aí. É um sítio, um lugar que... Hoje é o lugar que eu mais gosto de estar pelo contato que se tem com a natureza. Eu acredito muito e fui aprendendo isso com o tempo, né? Então é o meu lugar preferido pra juntar os familiares, amigos. Eu sinto falta disso, né? No dia a dia muitas vezes não é possível e isso pra mim é fundamental. Então, vocês vão conhecer aí um pouco desse cantinho aí que me faz tão bem. Isso aqui, abre isso aqui pra ver da onde vem a força, da onde vem a força. Ó, aqui é... Ei, aqui é rango de verdade, meu. É, aqui é o outro sítio. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por cada momento que temos passado aqui nesse lugar tão especial, com pessoas tão especiais. Que o Senhor continue ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Obrigado por esse alimento que está na mesa. Que o Senhor venha abençoado e santificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada pela companhia. Foi chegando próximo ao jogo do Fluminense, né? Antivéspera do jogo. Eu fiz um bom treino, no outro dia ia ter treino e depois ia sair a convocação, né, pro jogo. Quando chegou a mensagem pelo telefone que eles mandam, né, da convocação, eu já chamei a Bruna e falei, pô, me convocou, vou pra esse jogo. E ali já foi uma emoção muito grande, sabe, de voltar a ser relacionado, depois de tanto tempo. Vamos lá preparar a mala. Depois de 85 dias, estamos voltando para a concentra. Já nem lembro direito algumas coisas aqui, estou esquecendo de... Graças a Deus conseguimos o objetivo. Essa senhora que está filmando aí também foi fundamental para isso, né? Aqui não pode faltar, nossa... Não pode faltar. Escudo. Está feliz, filho? Entendeu? Agora acabou a mamata, o papai vai concentrar com o Flamengo, vai dormir lá com o Flamengo. E você vai dormir? Você vai jogar? Jogar. Com a perna machucada? Não. Com a perna boa, a perna do papai, que não está bonita. Taseira. Graças a Deus, né? Muito, 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 muito. Fala lá, porque você está muito feliz. Fala, fala para o Rafa lá, porque você está muito feliz. Porque eu senti que ele estava muito triste quando ele estava machucado. E agora? Não estamos como? Feliz. E você, está feliz também? Bem forte, meio forte. Meu campeão, eu te amo, viu? Você foi muito forte e corajoso, cara. Você foi um dopa, meu pai. Ele foi da sua parte. Agora vamos sorrir como uma mulher boa, comemorar a vitória. Vai pular como lá? Vai pular muito? A câmera chegou aos 49, hein, câmera? Primeira concentração pós-lesão. Um sentimento muito bom. Muita gratidão por ele estar vivendo aquilo de novo. A gente se alegrou e comemorou como se fosse a primeira vez, sabe? E foi uma vitória muito linda. 86 dias depois, o coração está... Está batendo firme e forte. Como poucas vezes, né, cara? Um dos momentos mais... Mais especiais na minha carreira, com certeza. É um... É um recomeço, por que não, né? Até agora... Sou um privilegiado pela carreira que eu tenho. Mas como todos sabem, nunca tinha passado por uma lesão grave como essa. E... São muitas sensações durante esse período. É realmente emocionante pra mim. Era um grande objetivo que eu tinha de voltar o quanto antes. E... E conseguir isso me deixar... Muito animado. E esperançoso aí. Comprimento pela frente. Depois de uma incansável batalha diária, o que era quase impossível, se torna realidade. Doze semanas e dois dias depois, o grande momento. O grande dia estava se aproximando, né, cara? O jogo do Grêmio, a semifinal da Libertadores, que eu olhei lá no calendário. Foi lindo. O time estava inspirado naquele dia. A torcida estava incrível. E a gente sabia que o Diego só entraria em condições muito favoráveis, né? E eu via ele no banco, eu falava, pô, bota o Diego, bota o Diego, bota o Diego. E aí foi passando o tempo e o... E o Mister não colocava e... Eu cheguei, Mister, bota o Diego, Mister, bota o Diego. Já tá 4 a 0, Mister. E eu estava no banco, tinham três jogadores aquecendo. E logo depois do terceiro gol, o treinador virou pro banco, assim, olhou no meu olho e falou, vai aquecer. E quando eu cheguei pra aquecer, os outros jogadores meio que pararam de aquecer. Todo mundo queria entrar naquele jogo, mas eles meio que reconheceram que... Caramba, é o momento do cara jogar. Tomara que coloque eles. Eles torceram por mim ali. Olha só. Os aplausos começaram pra sair da Nugéros e quando a galera viu o Diego entrando, vibrou muito. E o Everton Ribeiro passou a braçadeira de capitão com o Diego, viu, Valverton? Era dele a braçadeira de capitão, ele se machucou e na volta o Everton ainda, mesmo em campo, passa pra ele a braçadeira de capitão. Bacana isso. Ele entrou no campo, aí eu parei de jogar, eu era um torcedor no campo. E não só entra bem, entra com uma lucidez do que tá acontecendo, como quase faz um gol chapando no canto, quase que ele vence o Paulo Vítor. E era um golaço, era um gol de craque mesmo, né? A jogada foi sensacional. E isso deve passar pro treinador, passa pra torcida, passa pra gente, deve passar pro treinador. Puxa, tem um cara de volta desse nível. A recuperação dele, a crença de recuperar rápido, ele tinha que estar nestas decisões. Mas era tão importante para mim e para a equipa, eu achei que a equipa precisava da ajuda dele e ele precisava da ajuda da equipa. Ou seja, sabendo que ele não poderia ter um rendimento muito técnico como jogador, mas dava à equipa outras questões, que era ao estar no meio do grupo, transmitia confiança à equipa. E foi isso, Diego. Quando ele foi entrar, eu fiquei muito feliz. Aí depois eu até contei pra ele que a minha maior felicidade foi quando ele entrou antes da hora e contra o Grêmio. E lá vamos nós rumo à grande final. A equipe voltava a uma final de Libertadores depois de 38 anos e via no semblante dos jogadores a vontade, uma certa ansiedade. E eu particularmente, assim, encantado com tudo. Levei todos os meus familiares pra realmente que a gente pudesse desfrutar de tudo aquilo que estava acontecendo. O objetivo tão sonhado é a escolha de ter permanecido em busca de um título estava ali. A gente estava vivenciando aquilo de corpo e alma. Nós fomos na véspera do jogo no estádio, senti um pouco o clima ali, caminhamos no estádio, olhava e ali eu parava no meio do campo, ficava olhando pro que ligou ali. visualizando aquela situação. Cara, não, eu estou aqui. Amanhã estaremos aqui às três da tarde, horário do Peru. Valeu! Se Deus quiser, vamos ser campeões. Pra cima! Amanheceu, os jogadores já não conseguem esconder uma certa ansiedade, o que faz parte totalmente, né, de uma situação como essa. Pedir pra Deus, falei, me dá uma atitude confiante pra que eu possa fazer exatamente o que deve ser feito. O juiz apitou e eu ficava olhando a movimentação do meio campo, a movimentação dos atacantes, como eles estavam defendendo e eles começaram fazendo um grande jogo. Você percebe que a proposta de jogo do River foi tão perfeita que até os 30 do segundo tempo o River teve o domínio do jogo. Quando o nosso time estava jogando mal demais no primeiro tempo, ninguém estava conseguindo dar um passe, nem nada. e nós tomamos um gol. E eu não estava lembrando do Diego, né, nesse jogo, né? Não estava lembrando que ele quebrou a perna e que ele estava voltando pra esse jogo. Você não pensa nisso na hora. O Gabigol e o Bruno Henrique vieram beber água perto do treinador, veio falar com eles, eu fui lá também e falei, e aí, meus amigos, como é que está? Gabi e Bruno, porque são dois dos principais jogadores que nós temos na equipe, eu falando pra ele, alguma coisa dá pra fazer, dá pra mudar a movimentação, de repente troca de lado vocês dois, vai um pra esquerda, outro pra direita. E a gente perdendo o jogo de 1 a 0 e as coisas não fluindo da melhor forma e a gente entra no vestiário, todo mundo meio caído, meio desolado e aí vem o Diego e começa a gritar, começa a bater nas cadeiras e... Nós vamos lá, aqui vai todo mundo junto e nós vamos conseguir virar esse jogo. A gente chegou até aqui por méritos e isso e aquilo, falando do jeito dele, que ele fala forte, sabendo colocar as palavras no momento certo e foi o momento que um olhou pro outro e falou, ainda dá, vamos. Eu estava com uma estranha sensação durante todo esse momento de que tudo ia dar certo. Não foi sempre assim na minha carreira e nos jogos decisivos, nos momentos que eu tive dificuldade. Mas naquele eu falei, nós vamos sair daqui campeões. A vibração e a emoção fizeram perceber que não era mais um sonho, e sim realidade. Chuteira no pé, manto vestido, é hora do título. vai entrar o Diego no time do Flamengo. Já, já, Diego no time do Flamengo. É um cara extremamente experiente por um momento desse. O que estaria planejando o Jorge Jesus? Ele treinou com o Diego durante a semana. E eu falei, estou pronto, Míster, estou pronto, estou pronto. E ele começou a falar das informações, você vai entrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele já tinha passado para nós, nas vésperas, o que nós deveríamos fazer, preparou muito bem o jogo. Eu já fiquei com aquelas informações, mais aquilo que eu estava vendo durante o jogo. Então, já estava meio que tudo organizado na minha cabeça. O meu olhar está bem fixo, vocês verem na imagem, está bem fixo para o campo. O treinador está falando, mas eu estou olhando para dentro do campo. Incrível, hein? Ele fraturou o tornozelo, voltou em tempo recorde e agora vai entrar em campo na final da Libertadores da América. Era oração, pensamento positivo e certeza de um propósito sobre ele. E aí, quando entra o Diego, para jogar em tese de volante, claro, o time está precisando virar o jogo, mas é uma escalação de quem tem confiança, de quem sabe o material que tem na mão, de quem sabe o jogador que ele tem ali do lado dele. Ele não vai colocar um desavisado numa final de Libertadores, ou mesmo um moleque na final da Libertadores. Ele vai colocar um cara que sabe exatamente o que está acontecendo. Para mim, foi nítido. Muita gente também conseguiu enxergar isso, quando o Diego entrou. O Diego deu uma qualidade maior ao nosso time. A gente não estava conseguindo carregar o jogo, ele já conseguiu entrar e já fez algumas jogadas que parece que o jogo abriu, né? O jogador deles com a bola, eu dei um carrinho, bloqueei o passe, logo chegou a Arrascaeta, deu outro carrinho, roubou a bola. O Bruno Henrique, tocou para o Bruno Henrique. O Bruno foi uma tranquilidade, confiança, acima da média. Trouxe para dentro, fez um passe para o Arrascaeta, o Arrascaeta cruzou e o Gabi fez nosso primeiro gol. E ali... Para o Arrascaeta, bateu o Gabriel! Por mais que eu estava com aquela sensação de que vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo a partir dos 43 minutos do segundo tempo, né? Olhávamos para os jogadores do River e ali nós vimos que eles sentiram demais o golpe, né? Todos, cabeça baixa, já não tinham mais força para seguir e nós aproveitamos muito bem desse momento. Voltamos já, saiu a bola já, a equipe já forte, indo para cima, tudo, até que o Rodrigo, cai e pega a bola na zaga, toca para o Rafinha. Eu me aproximo do Rafinha, ele dá a bola para mim. do comportamento, né? Você toma um gol no final do jogo, é complicado, né? Gabriel com o Pinola Júnior, Gabriel com o Pinola, olha o Gabigol, olha o Gabigol, 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Eu estava no meio do campo, eu vejo aquela bola balançando a rede, eu falei, meu, começamos, ali acho que foi sentimento unânime, assim, de todos, né? Uma explosão de emoção, todo mundo começou a chorar. O que é sem dúvida um dos lances mais emblemáticos da história do futebol brasileiro, da Libertadores e certamente do Flamengo. Para mim, foi o anjo que desceu ali e nos deu aquela vitória, né? O cara líder, o nosso capitão e sempre motivando a gente ali da frente. Ele que vê o jogo melhor de trás para frente sempre falava, ó, continua, não para, que a gente vai conseguir e a entrada dele para mim foi a entrada primordial do nosso título. Foi ele que lançou a bola para mim fazer o segundo gol ali, então, eu acho que todos ficou muito felizes por ele ter entrado, principalmente por ele ter ido bem, ele deu um gás especial para a nossa equipa ali no momento que a gente precisava. Quando acabou o jogo, a gente estávamos todos um pouco fora da nossa realidade. Nem sabíamos que tínhamos ganho afinal, sabíamos que era uma emoção muito grande, sabíamos que estávamos ali, mas tudo o que acontecia naquele momento a gente não conseguia contabilizar. Eu não consigo explicar ainda. Nós conseguimos, nação! Que alegria! Obrigado a todos, todos que acreditaram. Nós chegamos lá e agora é história, é história, meu amigo, é história, você merece. Aqui está representando mais de 40 milhões de pessoas. Valeu, nação! É exatamente o mesmo sentimento, os torcedores, jogadores. É como se fosse um sócio, né? Quando aquela bola entrou, e isso me arrepia até hoje, assim, porque quando aquela bola entrou, cara, foi uma explosão significava muita coisa, porque esse título, ele é coletivo, obviamente, mas cada um tem uma história individual para chegar até ali. E a história que eu tive, a trajetória, né, no Flamengo, precisava de um final como esse para ser como eu sonhei. precisava, porque senão ia ficar incompleta. Pelos seus olhos marejados, em alguns momentos, talvez ali, nem vocês mais acreditassem, faltava 3, 2 minutos para acabar o jogo, ou vocês ainda acreditavam até o fim? Com certeza! Acreditava muito, 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 muito. Não quer dizer que nós não sentíamos as dificuldades, mas eu acreditava muito no intervalo, conversamos, e tudo que aconteceu foi normal dentro de um jogo, infertar o River Plate, uma final, saímos perdendo, mas mantivemos aquilo que nós fizemos até aqui, que é jogar bola, buscar o gol, e conseguimos, graças a Deus. Cara, você se machucou no primeiro jogo do Jorge Jesus na Libertadores, muitos diziam que talvez você nem voltasse esse ano e você conseguiu terminar em campo essa final, né? Com certeza, era o meu grande sonho, o objetivo de ajudar meus companheiros de dentro e não de fora, e depois de muito esforço eu consegui. Você usa a camisa 10, você usa a camisa 10 do Zico, que foi o maior ídolo da história do clube, é o maior ídolo da história do clube, e ele conversando com o Júnior, com o maestro Júnior, disse que acreditava muito nesse elenco, que vocês poderiam repetir o que eles fizeram 38 anos atrás, e que ele acorda de madrugada pra ver o jogo, ele deve estar acordado lá. É, o Zico Júnior, todo esse pessoal, o Adílio, eles são referências e inspiração pra todos nós, e esse título vai também pra eles. Vai comemorar, você merece. Valeu. O momento mais difícil que a gente passou nesse ano foi exatamente no jogo que nós tivemos contra o Emelec, acabamos perdendo o jogo, e tivemos, infelizmente, a lesão do Diego. E aí fiquei lembrando a ele, que disse, olha, você bem que me disse que estaria aqui, porra, no final do campeonato, jogando e à disposição do Flamengo, e de fato você conseguiu. Parabéns, eu te agradeço muito porque não fosse, vamos dizer assim, essa força grande interna que você tem, eu acho que isso não seria possível. Sim, até hoje, quando eu vejo, assim, o jogo, tá passando a televisão, eu paro, cara, pra assistir. Eu sei que eu vou me emocionar, eu sei que eu vou relembrar de novo os momentos, de tudo, entendeu? Cara, aí, assim, eu abraçando ela, pulando, comemorando o título que já foi, entendeu? assim, até ela depois ficou brincando comigo, pai, a gente já ganhou, pai, porque você tá chorando, tá se emocionando, o negócio, eu falei, filho, você não entende hoje, mas amanhã, quando você crescer, você vai entender. E Deus foi perfeito em todos os detalhes, desde a comemoração ali com os meus companheiros, comissão técnica, tudo, e depois com a participação dos meus familiares, minha esposa tava lá, meus filhos, eles conseguiram entrar dentro do campo, então, as pessoas é que fizeram parte foram fundamentais pra isso, tava ali compartilhando daquela alegria. Se eu posso resumir o meu marido numa palavra, é, inspiração, e ele é inspirador. Quando ele renovou, ele falava que ainda queria um pouquinho mais no Flamengo, e uma delas, o que ele mais queria era a Libertadores, ele conseguiu. Aí a gente levantou o traféu, eu apareci na foto, eu comemorei muito, foi muito legal esse dia. E aí, quando o meu pai ganhou o traféu, aí, eu corri, 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 naquelas coisas brilhantes, nas bombas, eu corri, 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 e uma vez eu pulei, pulei, pulei. E eu tenho certeza que aquele dia, muitas pessoas se inspiraram na vitória, na resiliência, na superação pessoal dele, de andar aquela milha a mais e ir para o objetivo final, que era a vitória, e sair de dar ele campeão. A forma como a minha esposa me olhava, quando eu tenho uma foto que registra isso muito bem, eu estou com o troféu, assim, para cima, e ela está com... e ela está com o troféu, não é a primeira, nem é a segunda vez que eu me emociono. Falando de tudo isso, porque... essa situação me levou aos extremos. aos extremos da dor e aos extremos da glória. Vamos lá, meus amigos do Brasil, 38 anos depois, o momento emblemático que simboliza a paixão, que simboliza a conquista. Diego Rivas, Everton Primeiro, Diego Alves, o Flamengo, conquista a América! Deus foi muito bom comigo. Tudo isso que aconteceu comigo cooperou para o bem. Nós conseguimos, chegamos, e agora é sentido tudo aos poucos, com a proporção de tudo isso, mas sonhei muito com esse momento, e graças a Deus estamos aqui, agora é história! porque todos foram campeões ali, cada um canta uma história maravilhosa que eu respeito. Teve um que foi campeão, não pode ter quebrado a perna. Eu consegui, eu consegui, e o que eu quero passar para as pessoas com tudo isso é que elas também conseguem. E que, em alguns momentos, podem ser que elas sejam as escolhidas para vencerem, depois de serem quebradas, seja a perna, o braço, o coração, não sei, antes delas alcançarem o grande sonho, elas, talvez, tenham que se recuperar de uma, de uma grande decepção, de um golpe muito duro que parece que é o fim, mas, pode ser apenas uma, um recomeço que farão delas especiais, que tornarão a trajetória, a história muito mais especial do que se fosse sem os imprevistos do caminho. Então, sejam fortes, coragem, mesmo quando tudo parece ser acabado, porque vale a pena. E que isso sirva de, apenas de um bom exemplo para as pessoas de que quando isso acontecer, ela saiba que teve um que já foi dado como derrotado. Mas, no final, Deus fez dele um vitorioso. e eu sou feliz por isso. Obrigado. Cada etapa da vida vista de forma isolada pode parecer apenas uma imagem sem sentido, mas, quando juntas, formam a mais bela das artes, a minha história. Mosaico. É com a 10. Partiu, Diego. Pé direito, bateu. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Goal. New York. Superação. Yeah. Yo. Inspiração, dedicação. Isso é o papo, irmão. É isso, parado, não dá pra ficar. E se ficar, que seja pra replanejar. Cada passo, cada ato, cada sentimento. Tudo precisa de equilíbrio e posicionamento. Então foque naquilo que você pode ser. Se toque, não deixa a vida te abater. Porque debaixo do céu, nada é em vão. Um dia leva o troféu, no outro fica a lição. Independente, o resultado é você que decide se ganhou ou se perdeu. Equilibre-se, porque amanhã é outro dia, saca? Nova vida, nova chance e ó de graça. Então levanta, enxuga esse suor e vai. Abante, a vida não para quando você cai. Se até hoje foi só pouco que seja, quem suou a cabeça sabe por quem festeja. Vai! Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilíbrio, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilíbrio, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Não vai ter dó de si mesmo, né? Não vai ter dó de si mesmo, né? Aqui um dia eu já vou te dar isso, né? Arregaça a sua manga e se põe de pé. E sem certeza visitar, liga o modo fé. Você sabe, ela não costuma falhar. É bem mais fácil de caminhar. O que? O bigobinho tá legal, né? O bigobinho tá legal? Não? Ele falou que ele tá parecendo. Tá parecendo o que é, Caio? Tudo que existe você, que é parecendo o que é? Com medo de se arrepender. Porque os erros são lições, são cicatrices. E começar de novo. Fazendo um tour aqui no CET, Cassio. Caraca. Ei, Mathe, vamos conhecer o que agora? Ser feliz é pra agora, acredite. Se nós tiver como queria, improvise. oi 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 O que é isso?